Na mesa da sua família só entram produtos saudáveis e de qualidade. Feirão do Povo é a tradição da sua casa. Agora também com produtos orgânicos e certificados. Certeza de economia e saúde para a sua família. Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira tem o Bar do Chefe na Plantidense, com MCT por mais de 10 residentes tocando todos os ritmos. Damas apenas R$ 5,00 até a 1 hora. E no sindicato tem mais um bailão. Venha curtir a noite na casa de festa mais popular da região. Se você tem algum evento, envia para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone. 519-9930-3734. A agenda é gratuita.